E aí pessoal, tudo bem? Você confere na edição desta sexta-feira do Diário Popular que o BikePel completa dois meses neste sábado. Iniciativa criada pela Prefeitura em outubro comemora dois meses em busca de facilitar a locomoção na cidade. Em Pelotas, são cerca de 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, pistas que se espalham e se conectam pela área central e grandes avenidas. O BikePel oferece 14 pontos em que os usuários podem retirar e entregar os veículos. Empresa gestora da Uparial abre vagas para 11 cargos. Seleção vai até sábado e inclui a avaliação de habilidades e entrevista. Os interessados também devem se inscrever através do cadastro de currículo no site da empresa. Professores e funcionários da rede estadual preparam um novo ato contra o governo Eduardo Leite. A terça-feira será mais um dia de ato e a Assembleia Geral dos Professores e Funcionários de Escola da Rede Estadual de Ensino. Em greve desde o dia 18 de novembro, em Porto Alegre. Em vídeo, a presidente do CEPER Sindicato, Elenir Schuher, faz chamamento às colegas para balançarem a Assembleia. Nos últimos dias, tem crescido a pressão sobre os deputados, para a derrubada do pacote de medidas apresentado pelo governo do Estado. Novidade na boca do lobo. Pelotas apresenta o primeiro reforço para a temporada de 2020. Zagueira Wendel Lomar, de 23 anos, é o primeiro nome anunciado pelo lobo para a temporada de 2020. Atleta fez suas categorias de base no Fluminense e tem passagens pelo futebol francês. Antes de chegar a Pelotas, estava no Inter de Laxas. Estes foram os destaques do Diário Popular. Fique ligado no nosso site e nas nossas redes sociais. Até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho